Fala pessoal, Sharktuch na área chegando pra mais uma Batalha Fantástica aqui no canal E antes da gente começar pessoal, só lembrando vocês que o padrinho do canal está no ar Então ajude o tubarão a fugir da extinção e que também o nosso site está no ar gente Então adquira aí a sua camiseta do Ultra Jaquetinha ou seu pôster do Cadê a Resistência Os links estão aqui na descrição do vídeo E hoje quem tá mandando replay aí pra gente é o Blind User E ele mandou assim pessoal, aquele Galventula Specs que você respeita Mala louco, Galventula Specs aí sim mano É uma Batalha em Rio, ele mandou no Discord e foi aprovado pelo pessoal do Discord Então Blind User, muito obrigado pelo seu replay e bora ver o seu Galventula em ação mano Ele aqui que é o Blind User, o cara aqui de baixo, tá trazendo o time aí de Galventula Resistiu, Gligar Milotic, Banette e Feira Aligator, aquele core defensivo da hora com 3 bichos foda Contra o time aí do Champagne 2014, de Machamp, Espion, Salazzo, JazzDot, Mega Blastoise e Nidoqueen Então vamos dar aí um play music off Começa o Galventula Monstro contra o Espion Sai Choque, não vai matar o Galventula que vai devolver um Bug Buzz E já era o Espion numa só, o crítico só não importou velho É um Galventula Specs, o Galventula vai sair Vai entrar a Milotic aí no Nest Plot do Salazzo, que é muito perigoso Então vai entrar com o Resistiu aí No Z-Move, ui Nossa Senhora, Dibrado Muito Dibre Vai voltar pra Milotic no segundo Nest Plot, que é muito perigoso Aí o Sludgeway vai sair, não vai matar a Milotic, caramba E o Scald vai matar o Salazzo de volta Mas 4 não adiantou de nada velho, isso é louco Entra Nidoqueen aí em campo O Earth Power não vai matar a Milotic, que vai dar o Refresh, porque sim E o Earth Power vai matar a Milotic agora, ok Entra em campo Galventula No Hidden Power vai ser o T-K-O na Nidoqueen, que vai dar Stealth Rock no Desrespeito mesmo A Nidoqueen vai pro Machamp no Hidden Power E não vai tirar nada do Machamp aí, que deve ser Assault Bash, porque ele não era Flaming Orb Entra o Gligar no Bullet Punch, não vai tirar nada E o Gligar vai aproveitar e dar o Defog nesse turno No Nocoff, que vai tirar o Evil Light aí do Gligar Agora o Machamp vai sair pro Blastoise No U-Turn do Gligar E entra o monstro, que é o Galventula Specs Galventula vai dar um Hidden Power pra Milotic do Queen Muito bom Então a Nidoqueen já era e o Rox também Entra o Machamp Contra o Gligar O Machamp vai dar o Double pro Blastoise E agora o Mega Blastoise em campo Vai tomar o U-Turn E vai acertar aí o Resistil Resistil no Outer Sphere Bom, o Predict também do cara Vai acertar o Resistil muito forte Agora o Outer Sphere vai sair de novo Resistil vai aguentar um E vai dar... Uh, vai errar o Toxic Infelizmente, então o Resistil praticamente Foi sacrificado aí Pro Mega Blastoise Mas mostra a sua entrada Pra Galventula Specs, velho O Blastoise vai trocar pro Chesnaught no Thunder E, nossa, 37% resistido e paralisou ainda, mano Com a chance de 30% aí do Thunder Entra o Banette VK Rock Helmet Na troca agora pro Machamp O Mega Banette agora em campo Vai dar o Shadow Claw Nossa, quase matando o Machamp numa só E o Nocoff não vai matar o Banette Que vai conseguir finalizar o Machamp No Shadow Sneak Entra o Blastoise aí em campo No Destiny Bond do Banette O Outer Sphere aí Não vai acertar o Banette Ok, pelo menos foi gibrado Destiny Bond Então o Shadow Claw agora vai enfraquecer o Blastoise Que vai dar Dark Pulse E matar o Banette Mas mostra a entrada agora Pro Galventula Specs, Thunder vai matar o Blastoise Entra o Chesnaught em campo Vai trocar o Galventula pro Gligar Praticamente pra ser sacrificado Ou só pra dar U-Turn aí Não, ele vai dar o Earthquake mesmo Ele quer ser sacrificado pro Chesnaught Pra pegar a última kill Com o Galventula Então U-Turn agora vai sair ok Vai tomar o Rock Helmet E vai entrar direto com a Galventula No Spikes justo Agora Bugman sai E é GG Mano, muito bom Galventula Specs Rapaz, dando um trabalho tremendo Mano, mas muito tremendo Isso é louco Parabéns aí Blood User Gostei, mano Não é normal ver a Galventula Specs A Galventula ofensiva Então é da hora Quando ela aparece Então Blood User Muito obrigado aí Pelo seu replay E pessoal Essa foi mais uma Batalha Fantástica De um fantástico Treinador Pokémon É normal